Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Anatole Akarpa vai estar de volta jogando aqui no torneio eu mostrei agora uma partida dele contra o Morozevich no canal e eu vou mostrar agora ele jogando contra o Grishuk depois da vinheta, vamos lá Muito bem galera, opa, opa, tela errada aqui, pronto, agora sim a gente tem o Grishuk com as peças brancas, galera vai jogar contra o Karpov, o formato desse torneio como eu falei, era um two round robin, todo mundo joga contra todo mundo duas vezes 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo por lance, tá bom? O que está de background aqui? Umas emas, cadê o xadrez? Espera aí Pronto Agora sim Beleza Como é que prende aqui? Só prender? Como é que faz aqui? Pronto, beleza É isso aí pessoal, maravilha Vamos nessa então, temos aqui Grishuk contra Anatoly Karpov E o Grishuk galera, abre com o peão do rei O Karpov responde com e5 Depois de cavalinho f3, cavalinho f6 A gente tem bispo b5, ou seja Teremos uma partida Rui Lopes aqui entre Grishuk e Karpov Vamos ver como é que o Karpov está de Rui Lopes aqui O Karpov segue com a6 Bispo aqui em a4 em segurança Cavalinho f6 aqui em rock Bispo e7 torre 1 Rui Lopes classicou, né? B5 ataca o bispo O bispo vem para b3 e aqui d6 Como manda o manual de xadrez Até aqui tudo certinho C3 foi jogado o rock Aqui h3 Então eles estão jogando aqui Exatamente assim Variantes bem conhecidas aqui de Rui Lopes Uma das variantes principais Aqui de Rui Lopes O Karpov segue aqui com o bispo b7 Já não é, vamos falar assim O lance mais jogado aqui da posição O lance mais jogado de todos É cavalo aqui em a5, né? Assim que a gente aprende A jogar essa posição em geral Bispo c2 e vai jogar o que agora? É, isso aí, c5 Essa aqui é a linha principal zona Vamos falar assim O Karpov já vem para uma linha lateral aqui Com o bispo b7 O Grishuk manda a bala em d4 Centro clássico aqui forte da Rui Lopes E aqui torre 8 pelo Karpov Ainda assim uma variante muito bem jogada Ainda está na teoria Cavalo de bem em d2 Temos aqui bispo na casa de f8 E a4 aqui pelo Grishuk O lance mais jogado da posição aqui São os dois lances mais jogados A3 e a4 O Grishuk vai para essa linha aqui Mais ardida com aqui a4 O Karpov responde com h6 Bispo c2 Até aqui, pessoal Por incrível que pareça Lance 13 Rui Lopes Ainda é teoria, tá? Lances teóricos Os dois aqui jogaram Com uma velocidade absurda, né? Eles começaram com 15 minutos São 10 segundos de acréscimo Já tem quase 17 minutos Eles aqui estão jogando ao toque, tá? Aqui Cavalo B8 Aqui foi jogado pelo Karpov, né? Então Hoje em dia Se eu não me engano Mais jogado aí Por D4 mesmo, tá? E nessa posição E aqui o Karpov vai para esse lance Cavalo B8, tá? Com ideias aí De sair da frente do peão Manobrar o cavalo para D7 Tudo mais Karpov sendo Karpov, né? E aqui a gente já tem alguma linha Um pouco mais rara, né? Aqui a partida seguiu com o Bispo D3 Aqui C6 já foi jogado Ainda está no campo da teoria lance 15 Cavalo em F1 Manobrando o cavalo aqui Muitas vezes para a casa de F5 Aqui cavalo de bem em D7 Foi jogado O Grishuk Segue aqui manobrando o cavalo Para a casa de G3 E aqui o G6 Controlando a casa de F5 A gente ainda tem Por incrível que pareça Esse lance Está indo para o lance 17 Ainda está na teoria, né? A Rui Lopes A abertura Rui Lopes Tem essa característica Por isso que muita gente Não joga Rui Lopes Em torneio e tudo mais Porque a turma em geral Está muito preparada Muito afiada, né? Tem que estudar demais também Para poder jogar uma Rui Lopes E sair bem na abertura, né? É uma loucura isso Bispo E3 Ainda lance teórico Aqui o Karpov Segue com Dama C7 Aqui já está quase fugindo Quase acabando a teoria No lance 17 Bispo G7 Foi um pouquinho mais jogado Do que Dama C7 Mas já tentaram também Com Dama C7 E aqui o Grishuk Segue com B4 E agora sim No lance 18 A gente tem uma Novidade Teórica Não pode nem falar Que é teórica mais No lance 18 Mas por ser Rui Lopes Talvez, né? Na verdade Aqui já tentaram Jogar com B3 Quem que jogou Essa partida aqui? Vamos ver Aqui, ó Alexander Mista Contra o Orkonsky Tadeus Jogou isso daqui Empatou em 1997 É a partida Que a gente tem catalogada Jogadores aí Com 2.300 Mais ou menos De rating, tá bom? Jogou com B3 Mas aqui na partida Seguiu com B4 Então E a gente já tem algo Novo Aqui no tabuleiro No lance 18 Tá bom? Bom, aqui Bispo G7 Jogado pelo Karpov Lance natural Colocando o Bispo Aí em fianchete Dama D2 Rei H7 Protegendo em H6 Lancezinho Sempre perigoso, né? Quando você joga um H6 Depois o jogador Põe essa bateria Tem que jogar assim Esse Rei H7 Aqui pra proteger Agora a dama em A2 Foi jogado pelo Grishuk Atacando em F7 O peão que agora Não está mais defendido E aqui tem o R7 Guardando o peão E dama B3 Melhorando a posição Aqui da dama O Karpov Segue aqui com Dama D8 Não muito Talvez no espírito Aqui da posição Porque agora O Grishuk Vai começar a ficar Com mais espaço Talvez Talvez Olha, Rafa Quem é você Pra criticar o Karpov? Ninguém Eu não tô falando Talvez ele Devesse ter considerado E também Olhando o Stockfish Aqui Olhando o Stockfish Talvez lances Como D5 Aqui Ou torre de A Em E8 Jogando com essa torre Que ainda não jogou Ou D5 Mesmo estourando Tudo aí no centro Criando essa tensão Gigantesca Aqui no centro Por exemplo Por exemplo D por E5 Cavalo por E4 Aqui umas variantes Bem complicadas Cavalo toma Peão toma Bispo toma Por exemplo E agora Torre de A Em E8 Ou mesmo B por A4 Torre de A Em E8 Pressionando aqui O peão central Vai recuperar o peão Torre de A Em D1 Cavalo por E5 Por exemplo Cavalo Não precisa trocar Tudo também O Rafa também Tá querendo empatar Aqui a variante Do Guiri Cavalo por E5 Dama por E5 E por aí vai Enfim Aqui apenas Pra ilustrar Que seria uma Uma continuação Onde as pretas Estão jogando Se vocês pararem Pra olhar Assim a posição Não parece que as pretas Têm nenhum problema Na posição Não estão restritas Nem nada Mas depois desse lance Por incrível que pareça Um lance só Dama D8 Aqui do Karpov Parece que ele vai começar A ficar sem espaço Olha o que o Grichuk Faz agora D por E5 D por E5 E agora C4 Aqui Ganhando espaço O Karpov joga Com o Rei G8 Aparentemente O Karpov Não tá Encontrando os melhores Planos aqui Da posição E o Grichuk Vai conseguindo Ganhar espaço Torre de E1 Coloca a torre Na mesma coluna Da dama A dama Sai daí Volta pra casa De C7 Então quando o jogador Faz dama D8 Dama C7 Rei H7 Rei G8 Isso aqui é complicado E o Grichuk Segue aqui com A5 Ganhando espaço Na ala da dama E galera Eles já estão Sem tempo Quase O Karpov já tá Quase sem tempo Ele sai com Dama C8 Movimentando assim Tipo Me mostra o que você tem Vai jogando qualquer lance Que o Karpov Torre de A em C1 Quero ver se alguém quebra O Grichuk Segue aqui com Mispo A2 Bateria forte Na diagonal de Casas Claras E aqui Torre C8 Pelo Karpov Temos torre em C2 Agora cavalo de H&F8 Os dois tem um minuto No relógio Que loucura Que loucura Aqui o Grichuk É muito conhecido Por jogar assim Instantaneamente Ele instantaneamente Encontra Os melhores lances E tudo mais O Karpov Não está com esta Vamos falar assim Com essa vivência toda Com esse auge todo Aqui do Grichuk Vai ser difícil agora Para o Karpov Vamos ver se ele vai segurar Será que ele consegue? Aqui torre de C em D2 Foi jogado E agora cavalo E6 Aqui pelo Karpov C5 Ganha mais espaço Na ala da dama Cavalo de D volta Para F8 O Karpov vai Sempre que tem um lance Para fazer aqui Ele aproveita e faz O cavalo agora aqui Protegendo o outro cavalo Um lancezinho Que não compromete a posição E agora vamos ver Se o Grichuk Vai acertar a mão aqui Dama C3 Foi jogado Cavalo F4 Um lance aqui Aparentemente perigoso No entanto Torre D6 Foi jogado agora Pelo Grichuk Rei H7 O Karpov Segue fazendo qualquer lance Desde que seja rápido 22 segundos O Karpov Aqui rei H2 E agora torre de E em C7 Protegendo lá em C6 20 segundos Karpov Cuidado Torre de 1 e D2 E agora dama aqui em E7 Temos a dama em A1 Torre 8 Rapidamente jogando Aqui dama em D1 E agora o bispo Vem para casa de C8 O cavalo vem para E2 Propondo trocas Cavalo toma E dama toma E aqui bispo em E6 Propondo trocas O Karpov Bispo por E6 Cavalo por E6 Tá indo bem demais O Karpov Tá indo bem demais Tá com 40 segundos Tá conseguindo segurar a posição Conseguiu trocar um pouco de peça G3 Foi jogado pelo Grichuk E agora dama em F6 Já pressionando aqui em F3 E F2 Aqui rei G2 Foi jogado Protegendo esses pontos E agora o bispo Passa para casa de F8 A torre volta para D3 E a torre volta para C8 Para lutar aí Pela coluna D E aqui o Grichuk Faz o canhão Aqui faz o canhão de Alekine Como é conhecida Essa formação da dama Com as torres aqui na frente Faz o canhão de Alekine Aqui Grichuk Contra Karpov O Karpov segue aqui Com torre em E7 E agora a dama Passa para casa de A1 Pressionando aqui O pião central Bispo G7 Traz mais uma proteção Torre D6 Aproveitando que o bispo Não está mais F8 A torre está aqui em E7 Torre de E volta para E8 E aqui dama D1 Mais uma vez Faz a formação do canhão Aqui o Grichuk Torre C7 Pelo Karpov Passando a vez Aqui 33 segundos O Karpov 13 segundos O Grichuk Está jogando rápido Karpov Torre de 2 em D3 E aqui bispo F8 Mais uma vez Ataca a torre E a torre vem para casa de D7 E aqui torre em E7 Protegendo lá em C7 Torre por C7 Torre por C7 E aqui bispo C1 Jogado pelo Grichuk Dama G7 Pelo Karpov E agora a torre aqui em D7 Aqui dama volta para casa de F6 E bispo B2 O Grichuk Pouco a pouco Vai sobrecarregando Aqui a posição Contra o Karpov Realmente agora Uma pressão aqui em E5 O cavalo tem que ficar Defendendo aqui a torre A dama tem que ficar Defendendo aqui em F7 O bispo não tem muito espaço Para jogar por enquanto A partida seguiu Com torre por D7 Dama por D7 E dama em E7 E aqui realmente Finalmente O Grichuk consegue Quebrar a posição Com o cavalo Por E5 Capturando o peão E protegendo a dama Dama por D7 Cavalo por D7 23 segundos Para cada um E o Grichuk Quebrou a posição Do Karpov Depois de 56 lances Que incrível a partida Bispo G7 Pelo Karpov Segue na luta E5 E agora a cavalo Aqui em C7 O Karpov vai lutar Aqui 40 segundos Contra a 12 Do Grichuk Cavalo B8 Foi jogado Aqui o rei Vai para casa de G8 Pela 15ª vez Da partida Aqui cavalo por C6 Capturando o peão E o rei Vai para F8 Aqui rei F3 Rei E8 Aqui rei em E4 Centralizando o rei Rei D7 Ataca o cavalo E o cavalo Volta para casa de D4 F5 Aqui pelo Karpov Cheque E por F6 Não roubou Chama-se Ampassan Esse lance Ampassan Bispo por F6 E aqui bispo C1 Atacando o peão de H6 H5 Coloca o peão em segurança O Karpov tem 2 peões a menos Galera Está difícil a situação para o Karpov E o Grichuk Apesar de pouco tempo Ele vai jogando bem Nos acréscimos Aqui bispo em F4 Foi jogado Bispo por D4 Rei por D4 Convidando para esse final Aqui o Karpov Joga a cavalo em E6 Cheque Rei E5 E aqui não dá para trocar Esse final Ele é vencedor para as brancas Por conta desse peão passado aqui E depois que trocar O rei vai fazer a festa Aqui nos peões E acabou a partida Então cavalo D8 Aqui pelo Karpov Segue na luta Rei F6 Aqui o Grichuk Que incrível Vai ficando melhor O incrível Que o Grichuk Está jogando um xadrez clássico Contra o Karpov Foi para a Rui Loss Foi para o xadrez clássico Aqui cavalo C6 Pelo Karpov Preparando um contra-jogo E agora bispo D2 Protegendo Cavalo E7 Protege o peão de E6 O Karpov vai no limite Segurando a luta G4 Mas depois de H por G4 E H por G4 Anatoli Karpov Que jogou muito rápido Está de parabéns mesmo Segurou aqui No lance 71 Abandona aqui a partida Abandonou porque não dá mais Pessoal Aqui realmente Dois peões a mais É um final completamente vencedor Para o Grichuk E o Karpov entendeu Que o Grichuk Vai jogar com tranquilidade Esse final E vai vencer Agora Parabéns ao Grichuk Porque ele jogou xadrez clássico Contra o Karpov Venceu ali Onde seria Teoricamente Zona de conforto Do Karpov Então que partida espetacular Aqui 71 lances Isso é o que levou O Grichuk Que é Um dos melhores jogadores Do mundo atualmente Para vencer O campeão mundial Karpov Vamos dar uma olhada Aqui na precisão Olha aí galera 81.9 Aqui de precisão Para o Grichuk Muito preciso E aqui 78 Para o Karpov A gente vê que o Karpov Karpov hoje em dia Tem essa desvantagem Se fosse uma partida clássica Pensada Talvez Talvez Pudesse até Ter sido diferente O resultado Aliás Eu sempre fico torcendo Para Karpov E Kasparov Jogarem partidas Pensadas E não essas blitz Ou rápidas Onde sempre eles vão Se prejudicar Por conta do relógio Dessa turma Que está mais Jogando Com a prática Com os estudos em dia E tudo mais Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu